A vereadora Paola Miguel protocolou um requerimento onde solicitou informações sobre a mudança nas regras da gratuidade do serviço funerário do município. Alguns munícipes entraram em contato conosco com a preocupação justamente sobre o óbito de possíveis familiares, ou até mesmo de gerar uma despesa para a própria família, então tiveram mudanças e as nossas perguntas é justamente assim, quantos munícipes eram impactados antes da mudança? Quantos poderiam utilizar esse serviço funerário sem ter custo? E agora? Quanto que disso impacta na alteração do nosso município? Então a questão, a gente tem visto que a extrema pobreza cresceu no nosso município nos últimos anos e não dá para na hora desse momento, que é a hora infelizmente da passagem, a gente novamente ficar se preocupando se os nossos familiares vão ter recurso ou não para nos enterrar. A CETEC é responsável pelo serviço funerário do município e segundo o site da prefeitura, a lei que se refere à vereadora é de número 16.334 de 2022, que está relacionada ao benefício de gratuidade do sepultamento, inclusive de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que a parlamentar quer saber é quantas pessoas ainda poderão ter direito a esse benefício após a mudança na lei. E aí imaginar que você vai chegar no serviço funerário, que deveria ser gratuito para quem não tem recursos, e aí chega na hora e não é. Então a pergunta é justamente para que a gente consiga entender se a população mais empobrecida do nosso município, que já é esquecida e abandonada o tempo todo, nesse momento, se ela ainda vai continuar sendo abandonada. Por exemplo, quantos por cento da população campineira conseguia utilizar o serviço gratuitamente antes da alteração da lei, e agora quantos munícipes vão poder utilizar essa gratuidade com a alteração da lei. No documento, ela ainda questionou qual ou quais estudos foram realizados para o embasamento da nova normatização, e se existem dados mensais sobre o assunto. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que esse é um momento muito duro, muito difícil para as pessoas. E quando você chega no serviço, né, a gente tem um serviço que atende 24 horas, você chega no serviço e você não está preparado para aquilo, nem para a passagem, nem para aquela situação, muitas vezes foi muito de repente, e você vai descobrir que você vai ter que desprender um recurso que não tem, acaba ali causando mais dor e desconforto para a família. Então, esse requerimento é para que a gente consiga, nesse momento, pelo menos oferecer uma garantia de que todo mundo vai ter um espaço para poder descansar em paz no nosso município.